Nuna Neném, em... A Casa da Cuca Dianinha, chuta a bola! Lá vai, Davizinho! Ai, não! A bola caiu naquela casa! Ixi! Na Casa da Cuca! Eu trajei Cuca! Mas meninos, nós vamos ter que entrar na casa! O Comido! Eu é que não vou! Vai você sozinha! Negativo, Davizinho! Vamos nós três! E nós vamos tirar a bola daquela casa! Ixi! Eles vão entrar na casa! O que será que vai acontecer? Isso nós vamos ver... Agora! Ai! 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 Tá bem ali a bola! Tcharam! Tão achando que vão ficar nessa bola, hein? Nem pensar! Vão já dormir! É hora de estar dormindo! Ótimo, Dona Cuca! Nós já estávamos de saída mesmo! Nananina, não! Mas por que vocês querem ir embora? Se tem cama bem aqui, olha! Eu preparei pra vocês! Vão dormir! Mas a sua cama tá fedida! É, Cuca! A sua cama não cheira bem! Por isso, é melhor a gente ir embora! Eita! E nojo! Como é que é? Tá fedendo? Peraí! É... Realmente! Ah, mas peraí! Eu vou já resolver isso! Perfume! Pronto! É, meninos! Até que ficou cheirosa a cama! Tá mais cheiroso no que a nossa cama! Vamos dormir aqui! Que olho! Nananina, que eu não vou pegar! Ei, Cuquinho! Hã? O que foi? Ei, Cuquinho! Tô gostando de dormir aqui! Eu posso vir mais vezes? Pode sim, menininho! Mas na hora de dormir... Silêncio! Nananina, Que eu não vou pegar! Larirarara, larirarara! Nananinê, Que a coca vem pegar! Boi da cadaprita! Hein? Durma! Senão o boi vai pegar! Davizinho! Vamos seguir essa trilha! Pra gente chegar lá no topo daquela montanha! Davizinho! Vamos sim! Você ouviu esse barulho? Sim! Foi minha barriguinha! Davizinho! A sua barriga está roncando de novo! Não, Nasha! Dessa vez não fui eu! Então foi você, Samuquinha! Não! Que medo! Que medo! Tá vindo ali daquela moita! É o boi! É o boi! É o boi! É o boi, Samuquinha! É o boi! Aham! Aham! Vocês de novo? Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês! Fujam, meninos! Fujam, meninos! Fujam! 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 Não adianta fugir! Ah! Me solta! Solta ela! Agora! Oi, 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 oi! Vamos, Davizinho e Samuquinha! Vamos pra aquela caverna que está ali em cima daquela montanha! Chegamos, meninos! Agora a gente vai ter que dormir! Aham! Nem vou me aproximar! Vou deixar eles dormindo! Senão eles podem acordar! Vou deixar eles dormirem em paz! Não, não, nem, nem! O Mapa do Tesouro Ai, meninos! É tão bom passear no bosque! Com tantas árvores! Esse vento! O que é isso? Já sei! É um mapa! É o Mapa do Tesouro! Será que nós vamos ficar ricos? Vamos segui-lo! Vamos, Janinha! Vamos! Tá vizinho! Aqui tá dizendo que nós temos que ir pra lá! Seguir até chegar nessa montanha! Então, é pra lá que vamos! Vamos! Ai, tá vizinho! Ai, que vento forte é esse? Cuidado, salquinho! Seguir até o Mapa do Tesouro! Seguir até o Mapa do Tesouro! Tchau! Ufa! Ainda bem que passou! Vamos continuar procurando o nosso tesouro! Ainda bem que o Mapa do Tesouro! Mas no Mapa, tá dizendo que é ali! Então vamos esperar lá! Ainda bem que o Mapa do Tesouro! O Tesouro! Olha! O Tesouro fica naquela montanha! Será que eles vão encontrar? Esse que nós vamos ver... Agora! Acharam que iam encontrar o Tesouro, né? O Tesouro é todo meu! Eu estou rica! É, galerinha! A Cuca encontrou o Tesouro! O Tesouro é tudo dela! Então, se vocês gostaram, dê um like e se inscreva no canal! Tchau! 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 Tchau!